A antiga rivalidade entre a Zirigdum e a Brasa Samba ficou visível logo no início da apuração no Teatro de Arena, quando o presidente da Fundação Monsenhor Chaves tentou explicar por que repetiu uma nota 9.8 do quesito alegoria e adereço de um dos jurados, já que o segundo compareceu, assinou, mas não deu a nota. Questão de regulamento. Como é que eu posso falar? O envelope está fechado, trocou o envelope. Não precisa, meu filho, mas não precisa vaiar também. Tem que vaiar, cara. Depois de várias notas altas da Zirigdum e Brasa Samba, em quesitos como bateria e enredo, mas sempre com a Zirigdum levando vantagem, a torcida da Brasa se manifestava. Outras torcidas, como o da Galo Tricolor, Sambão e Esquindô, também compareceram à apuração, mas a rivalidade seguiu até o final, entre as duas escolas. Já na divulgação das últimas notas, mesmo antes do resultado oficial, a Zirigdum já fazia festa, comemorando o campeonato. E a Brasa Samba também batucava, mas em sinal de protesto. O resultado desse trabalho de todos foi o trabalho de mutirão. Em pouco tempo nós fizemos uma grande escola e com certeza, essa escola tem agora aqui o resultado do povo e o resultado dos jurados. E o motivo agora é de felicidade e de comemoração. A Zirigdum venceu por uma pequena diferença. Das seis escolas que disputaram o título, já que a Unidos da Santana foi desclassificada, o sexto lugar ficou com a Mocidade Alegre, com 150,1 pontos. Em quinto ficou a Galo Tricolor, com 153,6. A Esquindô veio em quarto lugar, com 168,2. Em terceiro, a Brasa Samba, com 171,1 pontos. A vice-campeã foi a Sambão, com 172,5. O Sambão entrou na Avenida, na Marachal Cachelo Branco, com muita raça, com muita garra. Então isso aí o grande desfile fez a diferença. É uma escola humilde, mas uma escola que foi compacta, com um grande enredo, homenageando o grande Júlio Romão da Silva. Eu tenho certeza que a Brasa Samba não deixou nada a desejar. Eu tenho certeza que... Eu já sabia! Eu já sabia! Então essa batucada e esse canto é de protesto. É de protesto. A Brasa Samba talvez não saia mais no próximo ano. E eu vou fazer um protesto para que escola nenhuma desfile mais. A prefeitura fez o seu papel, escolheu as melhores pessoas para ser jurado, deu a melhor estrutura e as escolas, eu aqui agradeço a todas, que fizeram o possível para chegar em primeiro lugar. Felizmente, o jurado escolheu o que a opinião pública está querendo saber. A prefeitura não pode bancar o desfile da escola de Samba. A prefeitura dá um apoio e do jeito que está sendo, as escolas precisam se organizar para que a prefeitura, junto com ela, cresça o nosso carnaval, porque o público mostrou, como você disse, que é carnaval, lotou a avenida, lotou as arquibancadas. A campeã só restou fazer mais festa. A campeã! A campeã! A campeã! A campeã!